Então, eu acho que até um determinado momento que eu tava lá segurando as pontas, que eu tava conversando com o meu time de gente, vocês não tão enxergando o que eu tô vendo, porque eu não sei se passou, né? Com certeza passou. As meninas ainda tentaram conversar com ela, tentavam fazer amizade com ela, mas não é possível que só eu tô ficando louca. E aí depois todo mundo passou a enxergar, só que a pressão veio muito forte. E é assim que a gente encerra, então, a parte 4 da cabine de descompressão aqui no canal. Você já vai deixando aquele seu like e se inscreva no canal na próxima... O próximo vídeo provém de a parte 5, vai ter a parte 5 aqui. Acho que a gente vai até a 7, 6, talvez. Enfim, não sei, depois você olha aí quantas partes ficou. Momento aí, então, que a Kerlin desabafa sobre toda a situação envolvendo a Deolane, falando do porquê que tirou o pé um pouco no jogo. Então, de fato, é porque ela não lembrava de certas situações e não conseguia formular frases de efeito pra conseguir ter argumento suficiente contra a Deolane. Então, assim, errou, né? Não guardou as coisas da menina, enfim, prejudicou ela no jogo. O segundo ponto é ela falando que foi realmente pra cima da Deolane e tal, nas dinâmicas de jogo da Discord e tudo mais. Eu acho que poderia ter ido mais, né? Ficou muito, assim, assustada quando a Deolane ia pra cima e tal. Eu acho que faltou ainda. Mesmo ela falando que foi pra cima, eu ainda acho que faltou. Deixa aqui nos comentários a sua opinião em relação a isso também, tá? Enfim, essa foi a parte 4. Vai ter a parte 5, então fica de olho aí que já aposta logo na sequência.